E o dia das mães aconteceu durante esta semana passada e muita gente pôde se alegrar junto com sua linda mãezinha Eu especialmente agradeço a Deus porque tenho a minha mãezinha ao meu lado E em nome de toda a equipe aqui do programa Impacto nós queremos parabenizar a todas as mamães Essas mulheres ungidas e abençoadas que Deus escolheu para demonstrar o seu amor, a sua doação, o seu trabalho A sua garra e determinação em cuidar do seu lar e de todos os seus filhos O setor de número 17 realizou uma linda festa para comemorar o dia das mães Lá onde está o pastor Aloysio, a missionária Tânia Duarte e a congregação, foi a congregação Caná E a gente vai para lá agora para ver como é que foi esse delicioso café Música Música Mulher de escola, quem é o Oscar Ará? Eu achei a minha mãe Segundo domingo de maio é comemorado o dia das mães E nas igrejas da Adiçã não foi diferente Acompanhamos a programação na congregação Caná no setor 17 Dirigida pelo irmão Marlon Batista e sua esposa e irmã Celeste Que contou com homenagens Louvores Louvores Uma ornamentação temática, a palavra de Deus E ao final do culto comes e bebes especialmente as mães A igreja se alegrou na presença do Senhor E todas as mães presentes saíram com seus brindes Abençoadas e edificadas pela palavra do Senhor Música Eu queria te agradecer Tudo que me fez Você me viu nascer, crescer e andar E a cada passo eu cuidava de mim Eu cantei mais alto Destino ao culto que eu estei muito Mas agora é a hora de dizer Música Música